O governo do Rio Grande do Sul não para de avançar rumo ao crescimento. E isso passa pela expansão e melhorias em nossas estradas. Na região 9, serão mais de 220 milhões em investimentos em uma área que abrange a região norte do estado, começando em Lagoão e passando por Soledade, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões e Erechim. O governo vai concluir o acesso municipal de Pinheirinho do Vale, com investimento de 27 milhões de reais. E o de Ponte Preta, com 7 milhões de reais previstos. É uma obra muito importante. Hoje, o nosso município não tem ligação asfáltica para nenhuma outra cidade, então a questão da logística é complicada. Então eu acredito que sim, que o governo vai dar uma prioridade aqui para o nosso município para finalizar essa obra. A Metista do Sul também terá o acesso asfáltico concluído, além de Mariano Moro. Olha, para nós seria bom até para ter acesso à saúde, também Erechim, agricultura e valorizar o município, a propriedade que a gente tem. São Pedro das Missões, com investimento de 9 milhões, terá o acesso pronto e cruzaltense também. A nossa região aqui é de grande importância porque a região agrícola é muito grande, é forte. Então, realmente, para nós seria de grande valeria ter essa obra ali. Outros acessos que o governo vai entregar são os de Novo Tiradentes, Benjamim Constant do Sul, Capão Bonito, Centenário e São José das Missões. O governo ainda vai atualizar projetos para a pavimentação de outros nove municípios, com investimento de 4 milhões e 300 mil reais. O plano de obras prevê também investimentos para as ligações regionais. Entre Iraí e Planalto, o investimento será de 12 milhões. Entre Tapejara e Charrua, quase 20 milhões investidos. Além disso, o plano de obras visa a recuperação de diversos trechos de importantes rodovias na região. No total, serão em torno de 523 quilômetros revitalizados. Tudo isso vai deixar as nossas estradas mais seguras e tornar o nosso estado mais competitivo. Esse é o caminho que o governo acredita para o Rio Grande avançar rumo ao crescimento, sustentabilidade e pelo bem de todos os gaúchos.